Esse é o Ancapso e a gente vai falar sobre a decisão do TSE que restaura a monetização de canais da direita. Essa decisão foi uma decisão absurda no final das contas. Ela contraria até princípios do direito brasileiro, mas aparentemente o TSE agora voltou atrás. Será que voltou mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lona de Circo, Camisa do Dino, Luciano Halur e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Quando foi lá em 2021, começaram alguns canais a fazer muitas críticas às urnas eletrônicas. E naquela ocasião, o TSE tomou uma decisão que foi uma decisão inédita. Nunca se tomou esse tipo de decisão no Brasil. Em que, numa medida cautelar, ele suspendia o recebimento de verbas alimentares, verbas de salário. Você sabe, medidas cautelares são aquelas medidas que o juiz pode determinar antes da condenação. Então você ainda nem sabe se as pessoas são culpadas ou não de alguma coisa. Mas o juiz pode determinar essas medidas supostamente para evitar que as pessoas destruam provas. ou evitar que elas continuem delinquindo, cometendo o crime que elas estão cometendo. Enfim, tem algumas justificativas que o juiz pode determinar essas medidas cautelares antes mesmo de saber se a pessoa é culpada de alguma coisa ou não. É lógico, medida cautelar deveria ser uma coisa assim em último caso, uma coisa extrema. Justamente porque você está aplicando uma medida que é punitiva, que gera uma punição, alguém que você não sabe se é culpado de alguma coisa ainda. Ainda está correndo o processo. A pessoa pode ser culpada? Pode. Pode não ser? Pode também. Então você pode estar punindo uma pessoa inocente antes do fim do devido processo legal. Essa deveria ser, sim, a coisa usada em último caso. Não é o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. A gente tem visto tanto o STF quanto o TSE abusarem de medidas cautelares quando acham razão para isso e fazendo coisas absurdas sobre, supostamente, a desculpa de estarem defendendo a democracia. Ah, não. A democracia está sofrendo um ataque e nós, para defendermos a democracia, precisamos tomar medidas que, na visão minha, ferem a democracia. Porque a democracia implica em aderência ao Estado Democrático de Direito, que é também aderência ao devido processo legal. No momento que você começa a usar a medida cautelar de maneira aleatória, na hora que dá vontade, você já não tem mais democracia para defender. Você já acabou com a democracia. Esse papo de usar medidas antidemocráticas para defender a democracia é uma contradição lógica. Então, eu falei na época, achei um absurdo isso aqui. Por mais que eu também critiquei os canais que estavam fazendo aquela crítica à urna eletrônica. Vocês lembram, a minha posição sempre foi contra esse negócio. Eu acho uma besteira essa desconfiança que o pessoal tem e mantenho essa minha posição. Então, acho que os canais estavam errados? Acho. Agora, acho que seria justa, foi justa essa retenção, essas medidas cautelares absurdas? Lógico que for. Isso não tem lógica. Até no direito brasileiro tem o princípio da dignidade da pessoa humana que leva ao mínimo existencial. Você não pode ferir o mínimo existencial. Você não pode confiscar a verba da pessoa que não permita ela sobreviver. E sim, YouTube é um emprego, é uma profissão. Um monte de gente, eu inclusive, vivemos de YouTube. A gente trabalha, faz todo o esquema, é uma coisa que tem lá seus desafios e coisa e tal. Como todo mundo, eu comecei o YouTube de brincadeira, fazendo uns vídeos para achar divertido, porque eu achava legal, coisa e tal, e é divertido. E a grande coisa é isso. De repente, você começa a fazer os vídeos, começa a perceber que olha só, dá para ganhar dinheiro com esse troço. Que coisa é isso, né? Então, em determinado momento, eu passei a ser um canal que eu vivo disso profissionalmente. Agora, não sou só eu também. O Alando Santos, a Bárbara do Te Atualizei, todos eles foram atingidos por essa medida, que é uma medida muito drástica. E o pior, é uma medida contra a lógica. Ela é antilógica totalmente. Por quê? O ministro do TSE determinou, na época, a suspensão do pagamento do YouTube, porque dizia ele que havia uma organização que estava fazendo um ataque contra a democracia com esses vídeos. Eu acho que não era isso que estava acontecendo. Essas pessoas tinham críticas à urna eletrônica? Tinham críticas à urna eletrônica. Embora eu ache errada as críticas que eles estavam fazendo, eu acho que eles têm o direito de criticar. Esse negócio de não poder criticar nada, até porque não resolve problema algum. Mas, enfim, o que ele falou? O crime que ele viu aí não é criticar, porque criticar todo mundo pode. O crime que ele viu era a organização, que haveria uma organização que estaria criticando essa urna. E aí, olha só, se havia uma organização para criticar a urna e ele corta o rendimento do YouTube para os influenciadores, para os produtores de conteúdo, então isso não vai fazer diferença. Você concorda comigo? Porque tem uma organização por trás, a organização por trás vai continuar mantendo esses youtubers. Então não tinha lógica essa função dele. Por outro lado, se for, como eu acredito que é, apenas um monte de pessoas que realmente criticam a urna eletrônica, porque acham que a urna eletrônica está errada pelo motivo A ou B, isso daí você estaria fazendo uma maldade com essas pessoas, porque essas pessoas vivem de YouTube, você está comendo a verba delas, a verba alimentar delas. Então a decisão do ministro de suspender essa monetização foi errada sob qualquer ponto de vista. Mas, mais do que isso, fez zero diferença. Você acha que alguma pessoa, uma pessoa no Brasil mudou de ideia por conta dessa decisão dele aqui? Não, quem critica a urna eletrônica continua criticando do mesmo jeito. Eu já fiz inúmeros vídeos explicando a minha posição aqui, não vou nem falar sobre isso, porque qualquer um sabe minha posição, é só procurar aqui. Mas não adianta. As pessoas que acham que desconfiam da urna eletrônica vão continuar desconfiando da urna eletrônica. Aliás, é o contrário. No momento que você começa a proibir a crítica a alguma coisa, aí que você levanta mais suspeita na cabeça das pessoas. Porra, por que não pode criticar isso? Eu posso criticar meu time de futebol, posso criticar a empresa que eu trabalho, posso criticar todo mundo, mas não posso criticar a urna eletrônica? Que história é essa? E daí, isso levanta até mais suspeita sobre a coisa. Eu acho que isso é um erro fundamental do TSE, isso daí. Esse tipo de medida foi totalmente contra a lógica, foi um absurdo do ponto de vista dos princípios do direito, e não fez efeito nenhum no final das contas. Deve ser por isso que eles estão levantando essa medida agora. Diz o ministro lá do TSE, uma vez que aparenta ter sido retomado o estado de normalidade no país. Se ele acha que ter um presidiário, ladrão, corrupto, comandando o país é estado de normalidade, que eu vou dizer, né? Mas enfim, no final das contas é isso que ele está restaurando agora. Mas mesmo assim, ele está dizendo o seguinte, olha só, os recursos obtidos devem seguir retidos à disposição do juízo até a posterior deliberação. Ou seja, o canal vai ser monetizado novamente, vai conseguir gerar dinheiro, mas esse dinheiro vai ser depositado numa conta do juízo, e aí, eu imagino, é o que eu entendo dessa história aqui, os advogados de cada uma dessas partes vão ter que fazer a solicitação para a liberação desses valores. O lado positivo disso é que o pessoal que está com essa monetização retida desde lá do ano passado. Isso em tese, o YouTube está pagando, está botando numa conta, e essas pessoas agora vão pedir esse dinheiro, vão receber o retroativo todo, vão receber uma bolada. No final das contas, vai acabar sendo uma poupança forçada isso daí. Mas isso não deixa de ser um absurdo, né? Você tem que pedir para a justiça para receber. Espera aí, isso é inversão da coisa, né? O devido processo legal diz que todo mundo é inocente até que se prove em contrário. Então, agora o pessoal fica retido, e eles têm que pedir por favor aí, seu juiz, eu sou inocente, deixa eu receber meu dinheiro? Que história é essa, né? É um absurdo isso. E é o que eu falei para vocês. Existe esse princípio no direito brasileiro da dignidade da pessoa humana que diz que o juiz não pode penhorar, por exemplo, isso aqui está aqui na lei da penhora, né? Não pode penhorar vencimento, subsídios, salários, remunerações, proventos, inclusive ganhos de trabalhador autônomo, honorário de profissional liberal, etc. Por quê? Justamente porque isso deixa a pessoa sem rendimento, a pessoa não consegue viver, né? Ou seja, a pessoa precisa receber o salário dela. Você pode penhorar alguma coisa que ela tenha guardado. Ela está com um dinheiro na poupança, um dinheiro aplicado, isso você pode penhorar, mas o que ela recebe, não. E o motivo é muito claro, né? É justamente a dignidade da pessoa humana. E aí o cara me faz isso, e repara, tudo bem, penhora é diferente de medida cautelar. A questão é, em tese, a penhora, pelo menos você já está no final do processo legal, a pessoa já foi condenada, você já sabe que a pessoa é culpada quando você penhora o bem dela. Em medida cautelar, isso deveria ser ainda mais cuidadoso, porque a medida cautelar é alguma coisa que acontece lá no início do processo. Então, assim, você só deveria, em último caso, fazer um negócio desse absurdo, que foi feito várias vezes pelo TSE sob a desculpa de proteger a democracia. E, de novo, aqui eu volto para isso, né? Se você está ferindo a democracia de morte, desrespeitando o devido processo legal, que democracia você está salvando? Você não está salvando democracia nenhuma, você já quebrou a democracia e contra o devido processo legal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.